Vou te amar como a primeira vez Que os meus olhos te olharam e o resto se desfez Vou sorrir, mesmo que esteja aí Não disfarço a ansiedade de te ter aqui De repente você liga, bem na hora do café Me falando coisas lindas, aumentando a minha fé Tum, 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 bateu na porta Adivinha quem é? Você, você Quero acordar de um sonho lindo De mansinho te beijar Te abraçar daquele jeito De sentir arrepiar Vem mais pra perto que te aperto Nos meus braços te acalmar E ter enfim você perto de mim De repente você liga, bem na hora do café Me falando coisas lindas, aumentando a minha fé Tum, 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 bateu na porta 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 Adivinha quem é? Você 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 Quero acordar de um sonho lindo De mansinho te beijar Te abraçar daquele jeito De sentir arrepiar Vem mais pra perto que te aperto Vem mais pra perto que te aperto Vem mais pra perto que te aperto Nos meus braços te acalmar E ter enfim você Quero acordar de um sonho lindo De mansinho te beijar Te abraçar do nosso jeito De sentir arrepiar Vem mais pra perto que te aperto Vem mais pra perto que te aperto Nos meus braços te acalmar E ter enfim você Perto De Perto Perto De De Mim Uh! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! O que é isso?